Anjinho Cheiro de bolo, deve ter bolo, bolo de chocolate, deve ter bolo A Liz vai vender esse bolo na padaria, toque nele e eu nunca mais faço uma lasanha pra você na minha vida Não tem bolo, devo ver TV em vez de comer bolo, não tem bolo Hora do passeio, garoto Ok, vamos passear enquanto a cobertura endurece Ele vai ficar a salvo do Garfield É o que eu acho Eu quero que saia desta casa agora Neste segundo, o mais depressa possível Você é a criatura mais horrível, monstruosa e terrível que já existiu E nunca mais, nunca mais apareça aqui, tá me ouvindo? Miau, miau Ah, quem precisa dele e da comida de gato barata que ele compra? Salmão cortado e de plástico, quem consegue comer essa lavagem? Vou encontrar uma outra casa pra... Lá está o gato que eu estava procurando Ah, não, você não vai fugir de mim desta vez Ah, não, você não vai fugir de mim? Asfalto fresco. Você não vai. Não pode... Não pode fugir de mim. Agora eu preciso de comida e um novo lugar para morar. Onde eu vou encontrar alguém tão estúpido bastante para me levar? Perfeito. Miau, miau. Ah, pobrezinho. Que gatinho mais fofo. Angel, você tem algum lugar para morar, Anjinho? Alguém que alimente você? Miau, miau. Eu não sei se deveríamos ter outro gato em casa. Tudo bem, tudo bem. Miau, miau. Miau, miau. Mas não esqueça, é por pouco tempo, Odi. Não temos como ficar com ele. Ah, o Anjo é tão fofinho. Até o Garfield não vai se importar de dividir comida com ele. Não, 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 não. E não, nessa ordem. Nós não vamos ter outro gato nessa casa. Tenho certeza de que você e o Anjo vão se dar bem, Garfield. Tudo bem, Anjo. Você sai. Miau, miau. E não fique miando para mim. O que é isso? Odi. Calma, garoto. Eu não vou comer essa porcaria. Eu quero... Bolo de chocolate. É muito bom para a sobremesa. Agora eu quero meu jantar. Jantar! Calma aí, calma. Eu não vou machucar seu amigo gatinho, tá bom? Olha, eu odeio admitir, mas ele é um pouco fofinho. Mas será que ele é uma encrenca? Hum, acho que é muita. Garfield! O que você fez na minha cozinha? Nada. É sério. Ele deve ter... Isso é uma covardia. Até mesmo para você culpar esse gatinho fofo pelo que você fez. Miau, miau. Ah! E o meu bolo? Eu avisei para você não comer o meu bolo! Por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? Não. Não fui eu. Não fui eu. Pelo menos dessa vez. Se eu não soubesse bem disso, eu também me culparia. Não fui eu. Talvez se eu ficar um pouco na minha, o John vai me deixar morar aqui mais um tempo. Caramba, eu preciso de uma soneca. Minha cama está me esperando. Ela está me esperando com o outro nela. Tudo bem, seu miserável! Olha, escuta aqui, Lorde, ele não é um gatinho amiguinho fofo. Não é! Ah, eu vou adorar morar aqui. Olha, cortinas! Não rasgo nenhuma cortina há semanas. Miau! Desculpe, cachorrinho. Agora vamos ver o que faremos com o anjinho. O John vai me culpar por isso. Garfield! Não vai botar a culpa de toda essa bagunça nesse adorável gatinho! Isso até passou pela minha cabeça. Eu estou começando de verdade a não gostar de gatinhos fofinhos. Ele não é um gatinho fofinho. Quem não é? O anjo. Eu vi quando o cara que mora com você pegou ele. O anjo é mais velho que você. É mesmo? É, ele é o único gato que eu conheço que tem que fazer a barba. Mas ele é encrenca. Ah, o homem da carrocinha está tentando pegar ele à mesa. Até mais. Ah, o homem da carrocinha não pega nem resfriado no Polo Norte. Talvez eu possa dar uma mãozinha. De John para Liz. Parece que o palhaço vai dar bombons para a namorada. Melhor para mim. Que bom. Não, seu idiota. Não vou jogar esse gravetinho bobo para você pegar. Agora vai ver se eu estou na esquina. Tá, onde eu estava mesmo? Ah, não. Aquele gato de novo. Pode ficar com a casa. Eu vou embora para sempre. Hã? Mas esse aqui não é o seu lar? Costumava ser. Mas eu arranjei um lugar melhor para morar. É uma casa a algumas quadras daqui. De um chefe gourmet que cozinha filé mignon para seus bichinhos de estimação. E lá tem um monte de cortina para rasgar. E a melhor parte é que ele está procurando um gato. Eu só espero ser fofinho o bastante. Você disse filé mignon? Um pouco mal passado. Filé mignon meio mal passado. Cortinas para rasgar. O que é que eu estou esperando? Me dá esse endereço. É lá que eu vou morar. Filé mignon, aqui vou eu. Esse cara tem que ficar comigo. O meu jeitinho manhoso sempre funciona. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau. Ei, miau, miau. Ah, olha o que temos aqui. Um gatinho muito fofinho. Miau, miau. Caramba, eu tenho apanhado vários bichinhos perdidos por aí. Mas é a primeira vez que um deles vem até a minha casa. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou um gatinho fofinho. Sou adorável. Ah, iau. Bom, parece que foi a última vez que vimos o anjinho. Pelo menos até que haja uma sequência desse episódio. Nunca confie em criaturas fofinhas. Elas acham que conseguem qualquer coisa. Elas acham... E você vem em casa em cinco minutos, querida. Eu estou levando dez pizzas para a festa. Miau, miau. Olha, se funcionou com ele, funciona comigo. Miau, miau. Ah, mas que gatinho lindo. Você quer um pedaço de pizza, não é? Miau, miau. Ah. Ah. Awww. O Super Justiceiro ataca novamente. O Super Justiceiro ataca novamente. O Super Justiceiro ataca novamente. A que horas começa a fila em torno do quarteirão? Adoro esses quadrinhos do cara ultra mega poderoso. Não estou entendendo isso, Sr. Arbuckle. Anunciei durante semanas que o senhor estaria aqui. Pensei que viesse todo mundo apreciar o seu trabalho. Estamos todos aqui. Não vieram nem para ver o senhor, nem para ver a primeira edição raríssima da revista do cara ultra mega poderoso. Achei que todos tivessem interesse em ver uma cópia exposta da revista. Por acaso o valor dela seria um milhão de dólares? Pois é. O cara que me emprestou insistiu para que eu colocasse um segurança do lado dela. Mas nem isso consegue atrair uma grande multidão. Mas vem pouca gente na loja. Não venho o suficiente. Eu corri atrás de ideias para atrair clientes. Mas desse jeito eu vou ter que fechar a loja. Eu sei do que essa loja precisa. Isso. Precisa de adrenalina, de fama, da visita do mais super de todos os super-heróis, o super-justiceiro. Justiça. 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 Espera aí. Não estraga minha fantasia. Na semana passada eu comprei a coleção do Grande Mistério em quadrinhos com 425 volumes. Todos selados com plástico em perfeito estado. Se estão selados com plástico, como é que vai ler? Lendo, é. Coloquei as economias da minha vida inteira nessa loja e não estou ganhando nem para pagar o aluguel. Não se preocupe, Rupert. Tudo muda. Um dia a sorte vai entrar por aquela porta. Estou aqui. Bom, por enquanto eu estou aqui. Isto é o super-justiceiro. Justiça. Justiça. É o super-herói de verdade. É um gato obeso com uma fantasia horrorosa. Os dois estão certos, garotos. E agora eu vou... Olha, dessa vez não fui eu. Parece que o barulho veio lá de fora. Minha vitrine. A revista milionária estava ali em cima. Estou repetindo. Não fui eu. Não foi culpa minha, viu? Sumiu. A revista número um do cara ultra-mega-poderoso desapareceu. Eu vou chamar a polícia. Odin, cuidado para não pisar nos cacos de vidro na calçada. Não, não é bom. Alô? Eu quero dar queixa de um roubo. De uma coisa muito valiosa. Como eu vou pagar essa revista caríssima? Eu estou falido. Vamos repassar mais uma vez. Foi como eu já contei, detetive. Era um cara com uma capa, parecia um super-vilão. Veio correndo com um martelo que tinha super-poderes. Aí ele quebrou a vitrine, bateu em mim, pegou um livro e sumiu. Entendo. Acho que consegue descrevê-lo para que nossa perita faça um retrato falado dele? Eu posso tentar, mas ele estava de máscara. Onde? Isso parece ser um trabalho para o super-justiceiro. Super-justiceiro, justiça, justiça. Cadê a minha dupla dinâmica babão? Ah, olá, dupla dinâmica babão. Cadê a sua fantasia? Ah, finge que tem uma. Usa a sua imaginação. Quantas vezes tenho que repetir que o parceiro da dupla não usa uma fantasia mais legal que a do super-herói? Ah, não dá tempo de mudar. Tem um super-vilão rondando por aí. Vamos lá. Você deve estar se perguntando se existem mesmo histórias do super-justiceiro, justiça, justiça. Claro que existe. Criminosos são aqueles sujeitos que se disfarçam covardemente para poderem aterrorizar a vida dos humanos. Eu costumo usar como disfarce a primeira coisa que eu vejo. E agora? Aqui está a pizza que me pediu. Está claro que isso não vai assustar ninguém. Por acaso, tem as chuvas? Tá bom. Melhor? Vamos achar um super-vilão malvado e desprezível e derrotá-lo. Porque é isso que os heróis fazem o tempo todo. É por isso. Não tem nenhum super-vilão malvado e desprezível rondando por aí. Vamos comer. Super-justiceiro! Super-justiceiro! Não autógrafos, não. E você esqueceu meu eco. Tem um super-vilão malvado e desprezível assaltando um banco. Como assim? Peraí. Você disse que ele era desprezível? Isso. E era repulsivo. Também. Está parecendo um trabalho para o super-justiceiro. Justiça, 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 justiça. Ele também era muito perigoso. Está parecendo um trabalho para o parceiro do super-justiceiro. Me avisa quando derrotá-lo. Vou pegar o ônibus. Olha ele ali! Ei, super-justiceiro. Justiça, justiça. Acabei de roubar um banco onde você guarda seu dinheiro. O que você vai fazer? O que qualquer super-herói que se preza faria, guardaria meu dinheiro em outro banco. Não! Agora é tarde. Ele já roubou meu dinheiro. Temos que recuperá-lo. Vai, meu parceiro emperequetado. Chegamos! Quer desistir? Não. Veja como sou incrivelmente veloz. Olha só. Consigo dar uma volta completa ao mundo. Desculpe, não consigo nem falar. Tinha um engarrafamento na avenida principal. E aí? Quer desistir agora? Não. Veja como sou incrivelmente forte. Olha como levanto a coisa mais pesada daqui. Eu mesmo. Don't tem razão. Eu preciso perder uns quilinhos. Vai desistir agora? Não. Acho que é melhor fazer isso. Acho que vou desistir dessa história de prender super-vilões e simplesmente ficar numa boa. Orde! Entrei na parede desse jeito e os tijolos estavam fora do lugar. Orde! Acho que solucionei o crime. É, o buraco na parede me lembra uma história que eu li uma vez numa revista do cara ultra-merga-poderoso. Vem cá. Mega-poderoso, mega-poderoso. Ah, achei. Em qual edição será que está? Nessa. Nessa. Aqui está. É isso. Vamos! Para ser honesto com você, Rupert, a possibilidade de achar esse super-vilão e recuperar a revista em quadrinhos é muito pequena. As chances de manter a loja também são. Vou voltar para a delegacia. Espera. Olha isso aqui na revista. Não tenho tempo para ler revistinhos. Leia. Só esses quadrinhos. O que está tentando me dizer? E o cara ultra-mega-poderoso diz que quando a janela é quebrada, os cacos de vidro voam na mesma direção com o impacto. Se os cacos estiverem do lado de fora, significa que a janela foi quebrada de dentro para fora. É verdade. Os cacos estavam na calçada. Significa que foi quebrada. Foi quebrada de dentro para fora. Viz! Detenham aquele homem! Atrás dele! Detenham aquele homem! Você sabe para que lado ele foi? Valeu pelo nariz super-poderoso. Vamos seguir o seu faro. O que é quebrada de dentro para fora? Esse beco é sem saída, mas se ele vier por aqui, vai usar essa tábua pra pular a seca. Me livrei deles. Depois que eu passar pra lá, nunca mais me pegarão. Paco, me tira daqui! Me tira daqui! Mais um trabalho bem feito pelo superjusticeiro, ou melhor, eu mesmo. E quer saber? É isso aí. O segurança confessou. Puxa vida, valeu, detetive. Não me agradeça. Foi o gato que resolveu o mistério. É, eu mesmo. Me sinto como aquele bonitão louro do desenho com seu cachorro enorme e assustador. Por que está triste, Rupert? Recuperou a revista. É, mas eu vou perder a livraria mesmo. Nada que eu faço atrai clientes pra loja. Aí, se liga. Aqui é o lugar que apareceu no jornal. Cadê o super-herói que resolveu o caso do roubo da revista em quadrinho? É esse aí, o superjusticeiro. Justiça, justiça, justiça. Ih, rapaz, ele é esse. Olha ali. Olha ali, olha ali. Viu? Agora você tem clientes. Vários clientes. É, tenho muitos clientes. E aí, Batman? Nói de cotovelo. Não, calma, calma, calma. Já tem muita gente em minha volta. Nói de cotovelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bon appétit, ursinho, meu amigo de gastronomia. Olha que ursinho de pelúcia legal, papai. Coma sua pizza antes que ela esfrie, Jack. Que pizza boa e saborosa. Um pouco pequena, mas gostosa. Mas que vergonha, ursinho. Você nem tocou na sua pizza. Bom, a gente não pode desperdiçar isso. Olha, papai, esse ursinho de pelúcia é mais legal que eu já vi. Eu queria muito ter um desses. Hum, é mesmo? Acha que todas as crianças queriam ter um? Claro. O que foi, ursinho? Ah, agora você tá com fome. Então eu acho que a gente vai ter que pedir outra pizza. Escuta, eu me lembro de você, Arbuckle, não é? Quanto custa o ursinho de pelúcia? Ah, não entendi. O ursinho de pelúcia, eu quero comprá-lo. O quê? Não, você não vai levar meu ursinho. Não, não, não. Nem por todas as lasanhas da Itália. Sinto muito, senhor Alwark. Meu gato adora o ursinho. E, bom, eu não posso vendê-lo simplesmente porque seu filho quer. Eu não quero ficar com ele, Arbuckle. Eu sou o diretor-presidente da Brinquedos Alwark, uma grande empresa. Quero fazer réplicas dele e vendê-las no mundo todo. Isso é o que eu vou lhe dar como adiantamento. Você tá sabendo que tem um monte de números no seu cheque. Senhor Alwark, nós temos um trato. O ursinho vai ser um sucesso, Arbuckle. Você e eu vamos ganhar um dinheirão. Ah, ouviu isso? Sempre soube que você estava destinado a grandes coisas. O quê? Você quer comemorar com mais cinco pizzas? Bom, se você insiste... Nós vamos criar as réplicas e o devolveremos em pouco tempo. Cuide bem dele. Ah, eu sei. Este é o original, como é que você chama, ursinho Nós medimos e estudamos cada parte dele Aqui está o protótipo de réplica que nós criamos Ele, ele está perfeito Não está não As crianças de hoje têm computadores Elas querem tecnologia, uma arte high-tech Downs, leva o original de volta para o Arbuckle Professor, eu quero que você melhore e aperfeiçoe esse brinquedo Você sabe o que fazer De fato, eu sei Eu lhe darei o Sr. Pelúcia do Futuro E as vendas do novo brinquedo, conhecido como ursinho robô, estão surpreendendo a todos Eles foram colocados à venda nesta manhã e já foram vendidos milhares deles Eu vou ficar rico E eu vou ficar ainda mais rico Veja, eu coloquei esse anúncio no intervalo do jornal Ah, Fluffy, por que você fica aí sentado o dia todo e não faz nada? As crianças estão cansadas dos seus ursinhos de pelúcia? Eu estou cansada do meu Bem, agora chegou o ursinho de pelúcia do futuro Ursinho robô O ursinho robô pode cantar, dançar, se exercitar, jogar, limpar sua casa e falar 17 línguas O ursinho robô é mesmo a melhor babá E então a princesa se casou com o mecânico de elevador e eles viveram felizes para sempre Boa noite Acho que você não deve ver isso O ursinho robô é o recreador particular das crianças Definitivamente você não tem que ver isso Fique aqui até aquilo terminar Ser ou não ser, eis a questão Esse é o ursinho robô Vá correndo até uma loja perto de você Você vai me amar e me comprar Nossa, isso é incrível, Sr. Alwark Não tem nada de errado com o ursinho original Daos, me dá aquele que eu trouxe Aqui está, Sr. Oi, eu sou o ursinho robô Quem quer brincar comigo? Dois coleguinhas com um cérebro entre eles E ele tem bateria Eu já estou cheio desse impostor Copa na língua do C e vou... Que atrevimento tentar aperfeiçoar o ursinho verdadeiro Eu não aceito substitutos Cada ursinho tem um chip Que recebe informações atualizadas Assim fazem a comunicação com os outros ursinhos robôs Que ótimo, Sr. Alwark Eu não posso imaginar como algo pode dar errado Está dormindo? Quem é? Eu vou contar uma história pra dormir Não vai não, vai embora Desculpa, só estava tentando ajudar Lasanha Lasanha O que é isso? Você sabe que horas são? Sim, são 4 horas e 6 minutos Em Nova Velha, na Índia, são 14 horas e 36 minutos Você quer ficar com o dedo? Eu só quero divertir vocês Ali, ele não vai nos encontrar Não, 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 não Esse é o verdadeiro Esse é o bonzinho É o que não faz nada Escolha uma carta Qualquer carta Nos deixe em paz Nos deixe dormir Mas eu sou teu amigo Eu só quero te ajudar Te divertir e... Ele se parece comigo Oh, ele é... Eu o saúdo, ó poderoso ancestral Eu vejo seus pés em sinal de respeito Estou tentando fazer as pessoas me tratarem assim Eu farei tudo o que desejar, ó grande ancestral Ótimo, o grande ancestral diz que deseja que você nos deixe dormir Como quiser Eu ficarei aqui e desfrutarei da grandeza do grandioso ancestral Beleza, você fica aí desfrutando enquanto eu volto pra cama Eu não posso manter a sua cor, é só pra mim Atenção, amigos ursinhos robôs Eu encontrei o grandioso ancestral Repetindo Eu encontrei o grandioso ancestral Venham reunir-se diante do grande ancestral e o homenagear Venham, sim, os robôs do mundo inteiro Usem seus sistemas de localização global para encontrar o local da minha transmissão Ah, são cinco da manhã Quem tá tocando a campainha nessa hora? Nós estamos aqui para homenagear o grande ancestral Nós estamos aqui para homenagear o grande ancestral Não, 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 não Eu acho que a gente está aqui para homenagear o grande ancestral Vamos, eu acho que vai aos sanjos Quem tá tocando a campainha nessa hora? Você vai dar alcanha na minha transmissão Como é que vamos fazer o grandioso ancestral Atenção, meus discípulos. Eu ordeno que todos vocês me sigam e ao Gato Bonitão. Sim! Repito, sigam a mim e ao Gato Bonitão. Vocês entenderam? Sim, ó Glorioso Contestral! Eu recebi um telefonema dizendo que um bando de ursinhos robôs está voltando pra minha fábrica. Ué, papai, os brinquedos que o senhor faz não voltam sempre pra lá? Sim, mas normalmente eles não voltam marchando sozinhos. Todos eles voltaram, cada um que foi feito e vendido. Assim eu vou ter que reembolsar todo mundo. Quer dizer que eu não vou ser rico? Você será sortudo se puder dispor de um ioiô. Eu nunca deveria ter entrado nesse negócio de ursinho. Eu gosto do meu. Esse foi o protótipo que produzi, ele não faz nada. É, mas eu tô feliz com ele. Por quê? O que você faz com ele? Eu não sei. Eu só gosto dele. Bem, pelo menos eu fiz uma criança feliz. Eu acho que agora eu sei porque eu amo meu ursinho. É porque ele é igual a mim. O quê? Ele gosta de lasanha. Eu acho que ele é igual a mim. Eu acho que ele é igual a mim. Parceiros de Mímica Calabresa, azeitonas pretas, bacon, muito molho Tem pessoas que contam carneirinhos pra dormir Mas eu prefiro contar recheio de pizza Abacaxi, mais calabresa O carteiro tá aqui? Obrigado por me avisar, garoto Mas decidi tirar a tarde de folga Nenhum carteiro vai me aborrecer hoje Mais queijo, muito, muito mais queijo E mais, muito, 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 muito mais queijo É isso mesmo, Agnes A casa com o gato Eu tô entregando lá agora Se eu não te ver de novo Lembre-se que eu te amo Espera, essa é a parte mais perigosa Aqui eu toco a campainha Já vou Agnes, está tudo bem Eu ouvi o Sr. Arbuckle vindo Olá, Sr. Arbuckle Eu tenho algumas cartas para... Sr. Arbuckle O que o Sr. está fazendo? Me assustando desse jeito O John tá treinando mímica Você sabe o que é mímica? Aham Eu já imaginava que não Ah, eu preparei esse vídeo didático Bem simples para explicar Mímica é uma antiga forma de atuação Na qual não se usa palavras ou falo Surgiu na Grécia Antiga No século V antes de Cristo É uma arte em que se passa uma mensagem Através de gestos e expressões O mímico nunca fala diretamente com o auditório Ao invés disso, ele ou ela Conta com o poder da imaginação Agora, segue o exemplo do John E não diga nada por uma ou duas semanas Deixa eu adivinhar O Sr. se aborreceu com o gato E agora está indo lá ver o cerco O quê? Se eu quero café Isso! Você entendeu tudo certinho Nossa, minha gente Eu sou bom Sou bom mesmo Eu venho tendo aula de mímica Há três meses E agora estou testando Minhas habilidades com as pessoas Ah, tá Aqui estão suas cartas Por acaso tem alguma conta Do Clube da Picanha? Eu não quero ser expulso de lá Caro Sr. Arbuckle A nossa escola de mímica O elegeu o aluno do ano E o escolheu para nos representar Na competição mundial de mímica Que será realizada em Paris, França Lar dos maiores mímicos do mundo Garfield Onde? Eu vou viajar para a França Vou ganhar esse torneio E me consagrar o maior mímico do mundo E para treinar de verdade para esta competição Agora vou viver fazendo mímica Eu não vou falar mais nada Até a competição Não sei por que, Od, mas tenho a sensação De que temos um grande problema Ele está fazendo mímica de tudo Ele está fazendo um desenho imaginário Com um lápis imaginário Adivinha? No final da semana O chefe do John vai enviar para ele Um cheque imaginário E agora ele está fazendo um jantar imaginário para nós Ah, que legal Outra lasanha imaginária A gente não come comida de verdade há dias Será que ele acha que alguém é idiota o bastante para levar isso a sério? Ah, já chega O seu gato está cheio de não ter comida para ele Od, me dá o cardápio do Vito Isso, pega o telefone Eu faria isso sozinho, mas estou fraco de fome Pizzaria do Vito Vito falando Como posso ajudar? Alô? Tem alguém aí? Eu acho que não tem ninguém Não, ainda bem que eu tenho um plano para essas situações Há algum tempo atrás eu gravei um dos melhores pedidos do John Pizzaria do Vito Vito falando Como posso ajudar? Vito, é o John Arbuckle Quero que me mande comida suficiente para alimentar o meu gato Ah, senhor Arbuckle Eu irei assim que conseguir alugar um caminhão Problema resolvido Bom dia Aqui está a sua conta, senhor Arbuckle Depensa, paga ele com notas grandes, é mais rápido Ah, ele está pagando com o dinheiro imaginário Ah, por favor, senhor Arbuckle Paga logo a conta para eu voltar para o meu restaurante Por acaso isso é a gorjeta? Ah, não Eu não sei que tipo de brincadeira o senhor está fazendo comigo Mas Vito não vai tolerar isso Se o senhor não pagar, não terá minha comida maravilhosa Ah 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 Espera Aceito algum cartão de crédito imaginário ou coisa parecida Se o John não desistir dessa coisa de mímica Ele vai ter dois bichinhos imaginários Ah, o John está cortando a grama do jardim com um cortador imaginário Aí está você, John Arbuckle Por onde você andou nessas duas últimas semanas? Por que não atender o telefone? Eu ligo para cá, alguém atende, mas não diz absolutamente nada Ah, aluno do ano Competição Mundial de Mímica Você tem estudado mímica? Você vai para Paris para essa competição? Então, boa sorte Quem é o seu parceiro? Seu parceiro Aqui diz, competidores devem ser em dupla Dois mímicos numa equipe Você não leu o verso da carta? Você não tem um parceiro? Mas a competição é depois de amanhã Onde você vai encontrar um parceiro que faça mímica bem? Ah Ah Ah, não, não, não Eu não, sem chance De jeito nenhum Eu não acho que o Garfield vai querer fazer isso, sabia? Ia ser bom ganhar esse dinheirão de prêmio É, é um dinheirão de prêmio Eu acho que você não leu essa parte Diz que o vencedor recebe Nossa É dinheiro suficiente para manter um ano de lasanha para o Garfield Me dá uma licença, um minutinho É, parece que você arrumou um parceiro Há quanto tempo eles estão assim? Há uma hora e trinta e sete minutos Qual é mesmo o nome desse sketch? O sentido da vida Realmente a vida é muito chata O próximo competidor é John Arbuckle E o seu gato Garfield Eles vão apresentar o famoso sketch do espelho Foi de longe o melhor do dia O melhor do que eu já vi Vamos dar o troféu agora mesmo Parabéns, vocês são os vencedores Os melhores mímicos do mundo Vocês vão receber o prêmio em dinheiro Uau, muito obrigado Ele, ele falou Os competidores não podem falar As regras são muito rígidas Se você falar E você falou Você está desclassificado Desclassificado? Não tem prêmio nenhum para você Seguraças Tirem eles daqui agora mesmo Não, isso não é justo Eu só falei depois que acabou Isso não conta Eu protesto Eu protesto Quando eu preciso que ele peça comida Ele não fala nada Agora ele vai e fala Ah, calado! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que manhã maravilhosa. E não é segunda-feira. Eu dormi as minhas costumeiras dezenove horas de sono. E John já aprontou o café da manhã. A única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Como eu disse, a única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Cadê o Nermal? Ele não está aqui. O quê? Ele não está aqui. Como ele não está aqui? Ele não está com a cópia do script desse episódio? Bem, aqui na primeira página eu falo. A única coisa que pode estragar o meu dia é o Nermal aparecer. Aí ele entra e fala... E aí, onde é que ele está? Não se lembra do último episódio? Você mandou ele para a Abu Dhabi. É mesmo. Foi engraçado. Então eu acho que a gente não vai poder filmar esse script, não é? Eu também acho. Ok, pessoal, vamos liberar o set. Não estamos filmando o episódio, Watt. Não, eu estou tentando descobrir o que a gente pode fazer para divertir toda essa gente que está nos assistindo. Não, não vamos fazer isso também. Já sei, a gente pode responder algumas das montanhas de cartas dos meus fãs. Podia me trazer uma das montanhas de cartas dos fãs, por favor? Carta dos fãs? Carteiro, você pode trazer a montanha de cartas dos fãs do Sr. Garfield, por favor? Aqui está sua montanha. É, mas se você vai ser filmado hoje aqui, precisamos mudar sua maquiagem. Não me toque. Você está sempre aprontando coisas terríveis comigo. Me fazendo cair em armadilhas, me arremessando para fora da casa, colocando vacas vivas no meu caminhão. Mas isso é só por causa do show. Na vida real, você não faz essas coisas com os carteiros, não é? Então tá, pode fazer. Perfeito. Obrigado. Eu preciso aprender a confiar mais em você. Vamos lá, Odd. Pega uma carta ao acaso. Valeu, Odd. Querido Garfield, quando é que você vai parar de atormentar o pobre do carteiro, seu gato sarnento? Assinado a União Nacional dos Carteiros. Opa, endereço é rar rar. Dessa não era para mim. Vamos pular para a seguinte. Querido Garfield, gostaria de dividir uma lasanha comigo? Não, próxima. Vamos lá, querido Garfield, tenho que fazer uma pesquisa para a escola sobre a diferença entre gatos e cachorros. Gostaria de saber se você pode me ajudar nessa pesquisa. Assinado Damião, PS, eu amo o seu trabalho. Obrigado, Damião, eu amo o meu trabalho também. Tudo bem, crianças? Não podem conversar nem mandar mensagens durante a aula. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo a criatura mais burra de todo o reino animal. O cachorro. Eu disse que não pode falar na aula. Isso inclui latidos de desaprovação. E aqui está a melhor criatura que já foi criada. Uma verdadeira maravilha. O gato. Obrigado, obrigado. Vocês são muito gentis. Valeu, Rose, já basta. Agora a parte seguinte da nossa lição. Oi, pessoal, cheguei. Essa é a pessoa que alimenta o gato e o cachorro. Que se iludiu de algum modo a ponto de acreditar que ele é o mestre deles. Observe como cada um dos bichinhos reage quando ele chega em casa. O cachorro fica histérico e barulhento e fica babando o cara todo. Ah, cara. Isso é ridículo. Agora vejamos a mesma cena com o gato. Perceba como ao contrário do cachorro o gato continua legal, calmo e na dele. Ah, mas que grande coisa. Perceba o quanto o gato legal, calmo e na dele é legal, calmo e na dele. Ele não faz um estardalhaço ridículo sobre o cara como certos cachorros fazem. Você está dizendo que tem mais cena para mostrar? Eu mostrei a parte mais importante. Não, 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 não. Eu não vou mostrar o resto da cena. Ei, ei, ei. Não, não, não. Oi, como é que está meu amigo peludão? Ele está todo manhoso hoje, né? Adora um caponé. Adora sim, adora sim. Quem é o gatinho mais manhoso? Quem é o gatinho mais manhoso? Não para. Não para. Tá bom, já chega. Corta, corta. Você está querendo detonar minha imagem, não é? Conseguiu. Agora é minha vez de detonar sua imagem. Todos vocês conhecem o jogo idiota chamado Vai Buscar o Graveto? Que mostra o que acontece quando você fala para o cachorro Vai Buscar o Graveto. Você quer buscar o graveto, Oddy? Ok, Oddy. Vai buscar o graveto. Bom, garoto. Quer que eu jogue o graveto de novo? Cachorros não apenas buscam o graveto. Eles insistem em buscar o graveto. De novo. E de novo. E de novo. Está vendo? Absolutamente sem sentido. Agora, veja o que o gato faz quando o cara que alimenta ele, aliás, nunca o suficiente, joga um graveto. Você quer ir buscar o graveto, Garfield? Não. Vamos lá, Garfield. Vai buscar o graveto. Ah, qual é, Garfield? Vai buscar. Perceba que o gato não perde seu tempo buscando o graveto. Não importa quantas vezes ele peça. Pega o graveto, vai. Pega o graveto. Por favor, vai buscar o graveto. É só um pequeno graveto. É só ir lá, pegar o graveto e trazer de volta. Quantas vezes eu tenho que pedir a você? O gato nunca vai buscar o graveto porque ele sabe que não tem nenhum sentido nisso. A não ser que ele saiba que tem um pirulito preso nele. Por favor, pega o graveto. Por favor, por favor, por favor, vai buscar o graveto. Eu só quero que você pegue o graveto. Aqui. Assim. Viu? Não é tão difícil. Qualquer um pode fazer. Olha, se você queria tanto esse graveto, não devia ter jogado ele longe. Continuando o mesmo assunto, tem uma carta de Sam Fennineyme do bairro Alto, Nebraska. E ele fala, o que gatos e cachorros fazem o dia todo? Bom, senhor Fennineyme, os gatos dormem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os gatos comem. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. Os cachorros correm atrás do próprio rabo. E alguma vez eles conseguem pegar? Ah, essa é a melhor parte. Olha só. Enquanto isso, os gatos comem. Bom, Odd, eu acho que eu já defendi a minha opinião. Odd? Odd? Querido, Odd. Minha mãe diz que os gatos são mais limpos que os cachorros. Eu acho os cachorros mais limpos. Qual de nós está certo? Tá bom, deixa comigo. A sua mãe está certa. Aliás, as mães sempre estão certas. Todo mundo sabe que o cachorro é uma criatura imunda. O cachorro brincando na lama é uma visão nojenta. Odd? Cachorro mau, cachorro porcalhão. Olha o que você fez. Por que você não é limpo como o Garfield? Ele está sempre limpo e impecável. Viu? O que é que você tem a dizer, seu porquinho? Quer que mostre mais? Não. Não tem nada para mostrar. Mas... Eu estou sempre limpinho e impecável. A porta só pode ser. É mesmo. Entrega da pizzaria, Vito. Opa. Pode, se lembra quando eu disse que queria que você fosse tão limpo como o Garfield? Esquece aquilo, tá? Tá certo. Talvez eu não seja o mais educado do mundo comendo. Você é a maior conversa viada do mundo. Irmão, por onde você andava? Para onde foi que me enviou, hein? Hum, Abu Dhabi. É, então era lá que eu estava. Cadê a gravação? Não está fazendo o script de hoje? Devíamos que cancelar a gravação porque você não estava aqui. Eu estava respondendo cartas dos meus fãs. Cartas de fãs? Você tem cartas de fãs? É claro que eu tenho cartas de fãs. Eu tenho um monte de cartas. Tá vendo? Nossa, impressionante, Garfield. Ei, eu também quero responder as minhas cartas dos fãs. Podem me trazer as cartas dos fãs, por favor. Carteiro, pode levar as cartas dos fãs do Sr. Nermal até o palco. Duvido que o Nermal tenha tantos fãs quanto nós. Todo mundo me ama. Com duas exceções. Eu me pego, Garfield. Eu vou te mandar de volta para Abu Dhabi, Nermal. Vamos ver quantas cartas de fãs você vai ter lá, Nermal. Bom, eu acho que é o fim desse episódio. Se vocês gostaram, me façam um favor. Não escrevam nenhuma carta. Em vez disso, mandem um e-mail. Eu não quero mais carregar isso. Opa! Eu realmente gostei dele. Finalmente teve um episódio deste show em que eu não fiquei parecendo um idiota. Eu realmente gostei dele.